O Padre quer começar essa homilia ensinando uma musiquinha simples, que vai nos dizer muito no dia de hoje. Repete com o Padre, paraíso. Eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso. Passinho? Quero ver vocês, vai. Paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Só você? Paraíso. Paraíso. Eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso. Paraíso. Sem banda, só vocês. Paraíso. 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 Eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Irmãos e irmãs, queremos, começamos a cantar essa canção, porque o Evangelho vem nos falar disso. O Evangelho, esta manhã, vem nos falar do paraíso. Jesus, ele diz, que o seu reino, é comparado a um tesouro. Interessante, irmãos e irmãs, que Jesus, caminhando com os seus discípulos, ele está dizendo, do reino dos céus. O reino dos céus, que é um tesouro. Jesus, caminhando na terra com os seus discípulos, lhes anuncia o reino dos céus. E diz, que esse reino, é um tesouro. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós precisamos entender, e que precisa estar muito clara em nós. É que Deus, através da sua cruz, através da sua morte e da sua ressurreição. Ele nos abriu, a porta do paraíso. Será que você já parou para pensar, que se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, a porta do paraíso estaria fechada até hoje para nós? Você parou para pensar, que se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós viveríamos, e nós estaríamos condenados a morte, a condenação eterna? Cristo morrendo na cruz por nós, Ele faz algo maravilhoso. Diz a palavra de Deus, e nós professamos no creio, todo domingo na Santa Missa, que Ele desceu a mansão dos mortos, Cristo quando morre na cruz, Ele mata a nossa morte. Cristo quando morre na cruz, Ele vence o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Ele vence a morte, Ele desce a região dos mortos. Ensina-nos, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, que Deus, Jesus desceu a mansão dos mortos, e foi buscar Adão e Eva, que estavam na mansão dos mortos. Ele desce a mansão dos mortos, para buscar todos aqueles que morreram antes deles, para os levar, para onde? Para onde? Para o paraíso. Interessante, que Deus nos criou para viver no paraíso. Deus criou Adão e Eva, e Deus colocou Adão e Eva onde? No jardim, no paraíso. E Deus viu que tudo era bom, só que o ser humano, porque pecou, foi expulso do paraíso. Não foi Deus que expulsou, foi Adão e Eva que quiseram sair do paraíso. Irmãos e irmãs, essa atitude de Adão e Eva, de saírem do paraíso, fez com que, todos nós, ficássemos, sem, acesso, a este paraíso. Fez com que todos nós, ficássemos sem acesso. portanto, portanto, é Cristo, que nos devolve de novo, o paraíso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, ei, acorda, Deus, Jesus, conquistou para você, o paraíso, que a gente tinha perdido. aplaude essa graça de Deus. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai nos dizer, ei, você, deixa eu te fazer uma pergunta antes, onde você mora? Onde você mora? Qual é o bairro que você mora? Qual é a cidade que você mora? Você é cidadão de onde? São Paulo vai dizer, São Paulo o apóstolo vai dizer, nós não somos cidadãos neste mundo, nós somos cidadãos do céu. Irmão, pode aplaudir, irmão, irmã, deixa eu te falar, nós não nascemos para ficar aqui, não, não, Deus não sonhou essa vida para você, aqui é vale de lágrima, não adianta, aqui é vale de lágrima, porque Deus é culpado, não, porque o homem escolheu isso, porque o homem plantou isso, e agora nós estamos colhendo lágrimas, nós agora estamos colhendo sofrimento, não, o seu lugar não é aqui, você não nasceu para estar aqui, você nasceu de Deus, e para Deus nós vamos voltar, este mundo aqui é uma passagem, é apenas uma passagem, e para muitos uma passagem breve, quantos adolescentes estão morrendo? a gente não sabe os anos da nossa vida, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso aqui, mas uma coisa nós temos certeza, nós somos cidadão dos céus, e o céu é para sempre, gente, que coisa maravilhosa, Deus construiu, Jesus na sua palavra, Ele disse, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu estou indo preparar um lugarzinho lá para você, olha que coisa maravilhosa, eu estou indo lá preparar um lugar para você, irmão e irmã, eu estou doido para conhecer minha casa, eu estou doido para conhecer minha casa no céu, por isso eu posso dizer, será que, essa canção fala muita coisa, será que a gente prefere o paraíso? Você sabe que a gente, a gente vai adentrar, eu acho que a gente não prefere o paraíso, você acha que a gente prefere sim ou não? Prefere ou não prefere? Você prefere a terra ou o céu? Mentira. Você prefere a terra ou o céu? Mentiroso. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso, 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 você prefere a terra ou o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje? Levanta a mão. Você quer ir para o céu hoje? Você está vendo como a gente não prefere o paraíso? A gente até é que é para o céu, mas hoje não. sabe porquê que a gente pensa assim? Porque no fundo, no fundo, a gente está apegado a essa terra aqui. No fundo, no fundo, a gente se apegou a este mundo. E a gente não prefere o paraíso. A gente trabalha, 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 trabalha para viver bem aqui. Mas a gente não trabalha, não trabalha para viver bem lá. Eu diria que a sua vida não deve ser vivida para viver bem aqui. A sua vida deve ser vivida para viver bem lá em cima. Eu, Frei Gilson, não estou pouco me lixando. Por que que eu ganho neste mundo? Por que que acontece neste mundo? Eu estou me preparando para preparar minha casa lá em cima. Porque aqui é uma passagem. Lá eu vou viver para sempre. E aí eu estou me preparando para preparar bem minha casa lá em cima. É lá que a gente vai viver. Aqui você tem dor. Aqui você tem treva. Aqui você tem tristeza. Lá não haverá choro. Lá não haverá dor. Lá não haverá pranto. Lá não haverá choro. Lá não haverá lágrima. Lá não haverá sofrimento. Lá não haverá. Lá haverá paz. Lá haverá paz. Só reinará o amor. Só. Você já pensou numa... Não, não. Sua família só tem paz? Senhorão. Sua família só tem alegria? A sua vida é só alegria? Não. Porque você está neste mundo. Mas se um dia você for para a sua pátria. Que é o céu. Lá só terá alegria. E não é uma alegria do mundo. É uma alegria de Deus. Que nunca passa. Será que nós entendemos isso? Será que nós preferimos o paraíso? Ou será que a sua vida tem sido trabalho, estudo, trabalho, estudo? Para viver bem aqui? Para construir sua vida aqui? Quantos de nós temos batalhado para construir a nossa casa aqui? Você que se trabalha. Você se mata. Porque você quer uma casa melhor. Você quer um carro melhor. Você quer uma situação de vida melhor. E deixa eu te dizer, você tem um direito disso. Mas se você coloca empenho para construir uma casa aqui. O teu empenho deve ser maior. Para construir a sua casa lá no céu. Deus Já te preparou um lugar. Agora quem manda o tijolinho lá para cima é você. Cada ação boa sua É um tijolinho que você manda. Cada ação ruim que você faz É como se você quebrasse aquele tijolinho que você já tinha colocado. É como se você desfizesse a sua casa. Irmãos e irmãs, é interessante na parábola hoje de Jesus. Que Jesus está dizendo que O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem que o encontra o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende de todos os seus bens. E compra o campo. Ele continua dizendo Outra parábola, no mesmo parábola ele conta outra história. Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens E compra aquela pérola. Olha aqui, Jesus está dizendo que A pessoa quando encontra um tesouro Ela vende tudo o que ela tem. Nas duas histórias Jesus está falando de vender Sabe por que Jesus está nos dizendo isso? Ele começa a falar do reino dos céus E quando a pessoa encontra esse tesouro Que é o reino dos céus Jesus está dizendo que a pessoa agora é capaz De vender tudo Para possuir esse tesouro Portanto Jesus está querendo nos dizer Que para conquistar o reino dos céus Eu preciso me desapegar Eu preciso me desapegar Eu preciso vender os meus bens Irmão, irmã Não vamos ser tolos Não vamos ser ingênuos Todo mundo vai entrar no céu Sim ou não? Não É do desejo de Deus sim Que todos entrem no céu Agora nem todos vão entrar no céu E vamos ser bem sinceros Conosco mesmo Nós não temos certeza plena Se nós iremos para o céu ou não Porque isso Deus quer Mas a gente também precisa querer A gente também precisa viver conforme Agora Jesus hoje está nos dando a resposta Se a gente quer adquirir esse tesouro A gente precisa vender A gente precisa dar Portanto para entrar no reino dos céus Eu preciso de desapego Olha para a pessoa que está do seu lado e fala Desapega Desapegar do que Frei? Desapegar de tudo Ei, olha para o Frei Desapegar de tudo Para entrar no céu Nós não podemos estar apegados a nada Deixa eu te falar A gente não pode estar apegado nem a família Nem a família? Minha família? Não Nem a família Nem a riqueza Nem a poder A nada Tem gente que é apegada a um celular Tem gente que não consegue sair de casa sem um celular Eu já tinha preparado Eu já tinha preparado essa homilia Eu ia falar sobre isso Por exemplo Eu falei isso porque Hoje eu saindo de casa Eu esqueci meu celular Aí eu falei Eu voltar para pegar um celular Pelo amor de Deus Eu não dependo de um celular para viver Não dependo Agora tem gente Que não vive sem O celular Tem gente que na hora da missa Usa o celular O padre está falando e a pessoa está lá Mensagenzinha Treme Ah meu fulano de tal E vai conversando na hora da missa É possível? É Tem muita gente assim Para entrar no reino dos céus Eu preciso vender tudo O que eu tenho Outra coisa importante Jesus está dizendo no evangelho Vendeu tudo Ele vende tudo Portanto deixa eu te falar uma coisa Não adianta dar para Deus um pouquinho Ei Talvez você é uma pessoa Que já deu muita coisa para Deus Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus nunca se alegra Só com muito Muito pior com pouco Muito pior com nada Jesus ele só quer Tudo Deixa eu te perguntar Você já deu tudo para Deus? Já deu tudo para Deus? Tudo de você? Tudo das suas capacidades? Tudo da sua força? Tudo do seu coração? Tudo das suas energias? Já deu tudo? É por isso que eu digo sempre Um dia no evangelho Muitos começaram A depositar ofertas no altar Vieram sacerdotes Gente que tinha dinheiro E começaram a ofertar Muito dinheiro no altar E davam com alegria E davam de coração Mas a Bíblia diz Que eles davam o que lhes sobrava Eles davam muito Porque eles tinham muito Eles davam o que lhes sobrava De repente chega De repente chega uma viúva Que traz duas moedas Duas moedas Jesus elogia aquela mulher Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer Que ela deu tudo Que ela tinha para viver Irmão e irmã A gente precisa dar tudo Porque a gente quer conquistar Um paraíso E quando a gente encontra Um paraíso A gente é capaz de dar tudo Para conquistar Este tesouro Será que você tem Consciência disso? Que você tem um paraíso? Que você tem um céu? Que você tem um tesouro? E para você conquistar Este tesouro? Você precisa vender tudo? Você precisa dar tudo? Tudo de você para Deus? Repete com freio Senhor Jesus Me ensina A dar tudo de mim A dar aquilo que me custa A dar tudo de mim Senhor Paraíso Paraíso Eu prefiro paraíso 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 Mais uma vez Paraíso 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 Eu prefiro paraíso 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 Eu quero Encerrar essa homilia Falando de alguém Que preferiu Paraíso Paraíso A melhor coisa Nasce Nasce então O ramo protestante Martinho Lutero Era um padre católico E quer reformar E quer reformar a igreja Ver coisa errada Na igreja Mas quer mudar Ao seu modo Quer mudar Ao seu jeito E divide a igreja Francisco de Assis Também quer mudar A igreja Mas ele muda De uma forma Diferente Francisco de Assis Mas escolheu O paraíso Irmãos e irmãs A primeira coisa Que acontece Na vida de Francisco É que Francisco Ele é apegado A tudo Francisco de Assis Ele era um homem Muito rico Francisco de Assis Não precisou Trabalhar Para ser rico Não Ele era rico Porque ele tinha Uma família Rica Ele tinha o dinheiro Que ele queria E deixa eu te dizer Quem tem dinheiro Neste mundo Faz ou não faz O que quer Faz ou não faz Pode ter tudo O que quer Não pode? Francisco de Assis Tinha tudo O que ele queria Tinha tudo O que ele queria Porque o dinheiro Proporcionava Para ele Poder Fama Status Posição O dinheiro Fazia ele Ter prazeres Francisco de Assis Era muito devasso Era muito Mulherengo Tinha a mulher Que queria A hora Que queria Esse era Francisco de Assis Um homem Perdido Um homem Que tinha nojo De pobre Na sua época Era época De leprosos Leproso É aquele Que começa A desfragmentar Seu corpo Desfragmenta Tudo Fica horrível A pessoa Fica horrível Francisco de Assis Vivia numa época De muitos leprosos Francisco de Assis Tinha nojo Disso Nojo Dessa gente Agora Francisco de Assis Tinha tudo Mas não era Feliz E aqui nós chegamos Também a essa conclusão Que o mundo Não acredita O mundo Ainda quer acreditar Que dinheiro Traz felicidade Tem gente que ainda fala Dinheiro não traz felicidade Então me dá o seu Não é verdade Irmão e irmã Não A prova que o dinheiro Não traz felicidade É que muitas pessoas Têm muito dinheiro E não são felizes A prova que dinheiro Não traz felicidade É que tem pessoas Que não tem nada De dinheiro E são felizes É claro que eu não estou Falando que a gente Não tem que ter o essencial Para viver Lógico isso é essencial Também para que a gente Seja feliz Para que a gente viva Mas não é o dinheiro O causador De uma felicidade Francisco de Assis Tinha tudo Mas não era feliz Irmãos e irmãs Na vida de Francisco de Assis Jesus apareceu Na época de Francisco de Assis Não era como hoje Que você tem Bíblia Na sua casa Na época não Francisco não podia ter Bíblia Na época não podia ler a Bíblia Na época só os padres tinham Bíblia Só a igreja tinha Bíblia Mas Caiu O Evangelho Na mão deste Homem E ele começou a ler aquilo Ele começou a ler o Evangelho E ele começou a ver palavras Aquele que quiser me seguir Tome a sua cruz e siga Aquele que quiser me seguir Vai Vende tudo que você tem E dá para os pobres E depois vem e segue-me Gente Aquelas palavras do Evangelho Foram entrando No coração De Francisco de Assis Francisco de Assis Foi descobrindo Um tesouro Ele foi descobrindo Que o tesouro dele Não era este mundo Francisco de Assis Foi descobrindo Que o tesouro dele Era lá no céu E o que Francisco de Assis Começou a fazer? O que que diz o Evangelho? Quando você acha um tesouro Você vai e vende Tudo que você tem Para possuir aquele tesouro Francisco de Assis Não teve dúvida Francisco de Assis Foi E vendeu Tudo que ele tinha Para dar para os pobres Francisco de Assis Quis sair de casa Francisco de Assis Que era rico Mas quis deixar Todas as riquezas Para começar agora A mendigar Para começar agora A bater na casa das pessoas E falar Me dá um pedaço de pão Porque eu estou com fome Francisco de Assis Começou a viver Uma vida de mendigo Uma vida de pobre Não mendigo No sentido de De pobre Favelado Não Ele começou a viver Uma vida De dependência de Deus Assim como Deus Cuida dos pássaros Ele também vai cuidar de mim É uma opção Que eu quero viver O pai de Francisco de Assis Indignado com essa situação Bravo Não aceitou Mas Francisco de Assis Foi capaz de deixar Seus bens Foi capaz de deixar O seu pai De deixar tudo Para seguir Jesus Por quê? Porque Francisco de Assis Escolheu O paraíso Irmão, irmã O que você quer? Essa terra Ou o paraíso? Então você também precisa Como Francisco de Assis Dar tudo o que você tem Para viver este paraíso Você acha que não custou No coração de Francisco? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil Para Francisco? De ter tudo A gente não tem nada E já não quer tirar? O bicho mais apegado Quem é pobre Não tem nada Mas o que tem Não mexe nisso Às vezes os mais apegados Não são os ricos São os pobres Não tem nada Mas o que tem Ninguém pode botar a mão Irmãos e irmãs Francisco de Assis Deu um conselho Deu um ensinamento Tremendo para o mundo Francisco de Assis Foi um homem seguido A longos tempos A longos séculos Francisco de Assis Teve a graça De receber No seu corpo Todos Os estigmas De Jesus O seu corpo Começou a se perfurar Começou a aparecer Um furo nas mãos Começou a aparecer Furo nos pés Começou a aparecer Um furo do seu lado Sabe por quê? Porque Francisco de Assis Estava tão parecido Com o seu mestre Que até o seu corpo Ficou igual ao dele Porque Francisco de Assis Escolheu de uma vez Por todas Não viver mais Para este mundo Mas viver neste mundo Pensando No paraíso Olha o que o Frei está falando Viver neste mundo Pensando no paraíso Plantando o paraíso Irmão e irmã Deus preparou um lugar Para você Você precisa ir para lá Eu quero ir para o meu lugar Você quer para o seu? Olha para a pessoa Que está do seu lado Bem para ela Olha bem para ela E fala Ei Eu quero te ver lá Não vai me decepcionar Paraíso 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 Eu prefiro paraíso 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 Vai ficando em pé Cantando isso Paraíso Paraíso Eu prefiro o paraíso 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 Coloca a mão no seu coração Nós preferimos Senhor o paraíso Senhor Jesus Dá-nos a graça de ir para o céu Dá-nos a graça De encontrar contigo Senhor Dá-nos a graça De entender Que nós somos Cidadãos do céu Irmão e irmã Pensa no céu agora Pensa Você consegue pensar Lá não haverá choro Lá não haverá dor Lá não haverá trevas Lá não haverá escuridão Lá você vai ser feliz Lá você vai reencontrar As pessoas que você ama Que já deixaram este mundo Paraíso 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 Eu prefiro o paraíso Paraíso, paraíso Paraíso Paraíso, paraíso eu prefiro o paraíso, 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 quero ouvir só você, paraíso, 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 paraíso começar a viver querendo o paraíso, sabe aquele cigarro que você fuma? Você vai olhar para ele e tem que falar, meu Deus, eu prefiro o paraíso, ou você vai preferir um cigarro? Sabe aquela sua bebida que você não consegue deixar? É, para entrar no reino dos céus, você tem que deixar tudo que você tem, olha para essa bendita, ou melhor, uma maldita cerveja, olha para ela e fala, eu prefiro o paraíso, olha para aquela novela que você não consegue deixar, que tira o seu tempo de rezar, que tira o seu tempo da família, olha para a novela e fala, paraíso, eu prefiro o paraíso, 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 irmão, irmã, você já imaginou a tristeza de não irmos para o céu? Você já parou para pensar? E Jesus hoje, falou no Evangelho, que alguns vão para o inferno, vão chorar e gemer, você imagina isso? Você quer que alguém da sua família vá para o inferno? É por isso que quando você vê um filho seu na droga, é por isso que quando você vê um filho seu no caminho errado, você tem que olhar para o teu filho e falar, meu Deus, meu filho não está indo para o paraíso, marido e mulher, será que vocês estão indo para o paraíso? com traição, com mentira, com ódio, será que nós estamos indo para o paraíso, minha gente? Irmãos e irmãs, a gente tem que olhar para as coisas deste mundo, e falar, essas coisas até parecem boas, mas eu prefiro o paraíso, Quem prefere o paraíso? Diga, eu Quem prefere o paraíso? Quem prefere o paraíso? Paraíso, eu prefiro o paraíso Paraíso, paraíso, paraíso É que teus braços se cantam forte Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Eu prefiro o paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso Só você, paraíso? Paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, 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 paraíso Eu prefiro o paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Só a sua voz, paraíso Paraíso, força Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, força